A Camila vai trazer mais informação sobre o caso daquele empresário que foi executado na porta de uma casa próximo ali ao Vera Cruz, no residencial... como é que é o nome lá? Junqueira, né? Residencial Junqueira, ali próximo ao Vera Cruz. A Camila está acompanhando mais informação aqui. Camila, o que a polícia já tem a respeito desse caso? Pois é, Olores, a Polícia Civil já ouviu quatro pessoas, entre elas familiares e também funcionários e fornecedores ali do Bruno Galeão. A gente está agora com o João Paulo Mendes, que vai explicar um pouco mais para a gente, a delegado que está à frente dessas investigações, a delegacia que investiga crimes de homicídio. Delegado, vocês não estão descartando nenhuma hipótese, né? Não tem uma linha específica de investigação, porque ainda está tudo no começo, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, exatamente. Esse crime aí em face do Bruno, que é um empresário ali da região oeste, ele aconteceu ontem por volta das seis e meia da manhã. De imediato, a Polícia Civil iniciou as diligências. De plano, a gente já apurou que foi um indivíduo utilizando de uma moto ali vermelha. Ele chega, estaciona essa moto antes do caminhão da vítima ali, que está parado na porta do imóvel, vem calmamente, faz o contorno ali já com a arma em punho, se depara com o Bruno e atira ali pelo menos seis vezes contra o Bruno. E empreende fuga muito tranquilamente, na certeza. Então, a total frieza aí desse executor. Essa ocorrência, ela entrou inicialmente como um provável latrocínio, mas de plano, entrevistando ali os familiares, os entes queridos, apurando ali que não tinha sido levado nenhum pertence da vítima. E também o modo desoperante, tudo indica realmente a prática de um crime de homicídio. E nesse momento inicial aí, primeiras 24 horas de investigação, a gente já colheu alguns depoimentos, inclusive do indivíduo que estava lá, que era o fornecedor de queijo, que aparece uma caminhonete preta, que estava ali entregando o queijo para ele naquela hora, tendo em conta que o Bruno, ele era o empresário, ele distribuía aí queijos na cidade de Goiânia, ele trabalhava nessa área. E a gente já colheu o depoimento daquele indivíduo da caminhonete, de outros familiares, de funcionários, e as investigações seguem aqui por parte da Polícia Civil. Delegado, essas imagens que a gente já mostrou aqui, inclusive no Balanço Geral, que mostra essa caminhonete preta saindo ali de dentro da empresa, contornando, e ela para ali no determinado momento e parece que a pessoa vê o que está acontecendo. Inclusive essa pessoa, que é um fornecedor que o senhor está contando para a gente, esteve aqui na Delegacia de Homicídios. Hoje o senhor coletou o depoimento. O que essa pessoa disse? Que viu o exato momento? O que a gente pode já publicizar dessa parte do depoimento? Dessa parte ele relata que chegou ali por volta das 5h30 para fazer a entrega de uma carga de queijos para o Bruno poder distribuir. Ele é um fornecedor do Bruno. E aí ele ficou ali esperando por alguns minutos e quando o Bruno vem, ele retira a caminhonete de manobra quando ele ia colocá-la de novo no local. O Bruno pede para ele retirar, que ele ia tirar um outro veículo da garagem quando ele sai, para parar um pouco mais distante, esse indivíduo da moto para e atira. Ele não chegou a ver, ele escutou o disparo, disse que se abaixou na caminhonete e aí quando ele desce, ele chega a cruzar com o atirador. Parece que ele faz menção até de tentar jogar uma butina, uma sandália, o tênis dele no atirador, mas ali ele recua, corre e imediatamente ele já aciona a polícia. Esse atirador também, o comportamento dele chamou a atenção da polícia por ele conseguir ali, primeiro por essa frieza, a forma como ele segura na arma também. Dá a entender ali para vocês, por essas características, o comportamento dele, que é uma pessoa que sabe atirar? Exatamente, as características ali, a calma, a frieza, o modo como ele impunha a arma, realmente denota que esse indivíduo, ele tinha uma prática no manuseio da arma e para realizar esses disparos, tanto que após o crime, ele não empreende uma fuga de maneira acelerada, ele sai assim tranquilamente na motocicleta, ele chega tranquilamente, realiza os disparos e sai sem nenhum momento demonstrar uma foiteza, uma pressa e também ele opera a arma de uma maneira bastante técnica, o que denota aí que pelo menos ele tem prática no manuseio de armamentos. Ah, os familiares falaram, vocês conseguiram coletar, alguma informação se o Bruno estava sendo ameaçado, se ele tinha recebido ali, possivelmente até alguma desavença com algum fornecedor também, ou com algum cliente dele? É, várias linhas de investigação estão sendo apuradas, a gente já escutou alguns familiares, escutou fornecedores, clientes, a gente vai ouvir outras pessoas, a gente está com a equipe em campo, levantando informações, as diligências estão sendo todas adotadas e nesse primeiro momento, ao que tudo indica, latrocínio não foi, realmente o modo desoperante está muito distinto aí do latrocínio, mas o que concerne as linhas de investigação, nenhuma está descartada, nenhuma. Pode ser crime passional, pode ser uma dívida, pode ser uma desavença, nenhuma linha de investigação nesse primeiro momento ela está descartada por parte da Polícia Civil. Delegado, outras pessoas ainda serão também ouvidas, né? Com certeza, com certeza, ainda há várias testemunhas, a gente vai colher os depoimentos, a gente está com as equipes em campo, coletando imagens, fazendo levantamentos, fazendo análise para ver se a gente consegue o mais rápido possível e elucidar qual que foi a autoria desse delito e também a motivação. Muito obrigada pela sua participação, pelas informações. Olá, Luares. Camila, então, só deixando bem claro sobre a caminhonete preta, é porque alguns vizinhos chegaram a dizer que era a mulher do Bruno que estava saindo para levar uma criança na escola. Então, não, essa caminhonete preta não tem nada que não é da família do Bruno. Isso, delegado. Mais cedo, a gente recebeu informações de que naquela caminhonete preta que a gente tem nas imagens, seria a ex-esposa, na verdade, do Bruno, né? O Bruno já estava separado. Seria a ex-esposa e a filhinha dele de 12 anos e ela levando ela para a escola. Então, não é essa informação. Na verdade, é um fornecedor que, inclusive, já deu depoimento aqui para você. Exatamente. A ex-esposa já está morando em outro local. No momento do crime, ela estava na academia, na companhia da filha. Eles não moravam mais juntos, já tinham alguns dias que eles estavam separados. E aquela caminhonete ali é de um fornecedor. O fornecedor, inclusive, prestou depoimento e tudo ali chocou com o que a gente já estava apurando. Então, realmente, não existe nenhuma possibilidade daquela caminhonete ali preta que está manuseando ali instantes antes do crime, você dá a ex-esposa, nem que a filha estivesse ali. A ex-esposa e a filha, segundo depoimento que nós também já colhemos, elas estavam na academia na hora em que teve esse assassinato. Obrigada novamente pelas suas informações. Oloares. Obrigado, obrigado, Camila. Então, fica aí, né? A polícia já praticamente descartando o latrocínio que é o roubo seguido de um ódio, até porque não levou nada. Então, foi um crime de execução, ou a pessoa foi para vingar alguma coisa, ou um pistoleiro contratado para matar esse empresário. A gente continua acompanhando esse caso.